O reencontro com o público caratinguense aconteceu depois de 30 anos, na noite do último sábado. Nasi e Edgar Scanduja apresentaram os clássicos da banda em formato voz e violão no show Ira Folk. O evento aconteceu no espaço Vila Mater e foi organizado pela Boate Prime em parceria com o colunista social Eduardo Fraga. Ah, um prazer, né? Pensei que a gente tinha tocado depois aqui, porque a gente vem muito aqui para essa região, né? A gente tocamos ontem, ou tentamos tocar ontem em Fabriciano, mas o show foi cancelado por causa da chuva e nós descobrimos que foi a terceira vez que a gente foi em Fabriciano. Não, legal, o lugar está lotado, né? Então as pessoas estão com saudade. Não, legal, o lugar está lotado, né? Não, legal, o lugar está lotado, né? Não, legal, o lugar está lotado, né? Eu acho que é um apanhado de algumas músicas de cada disco da nossa carreira, né? Então, revisita os clássicos, mostra novos arranjos, divide as canções com o público, cantamos juntos, é muito legal. Me sinto assim, volto lá naqueles dias, começando tudo de novo, vou com a minha manhã sorrindo. Se o amor hoje me arrependo de cada lugar, é um homem que se apanha chorando. Nos anos 80, a gente nem vai ficar falando, né? Foi uma geração muito marcante, né? Mas se esquecem de falar da década de 90 também, que foi muito importante, né? Rapa, Planete Ramp, Skank, Nossa, Nação Zumbi, né, e, então, mudou muita coisa, eu acho que ainda naquela época o rock, que já era um rock diferente, o rock dos anos 80 assimilou mais brasilidades, vamos dizer assim, né, nossa geração era uma geração mais clássica de rock, né. Então, assim, novas modas, novas ondas entraram e o rock eu acho que voltou, assim, para um lugar que era, quando eu e o Edgar nos conhecemos, que era um reduto segmentado, para um segmento que vai ter sempre seu público, não só gente da nossa idade, pessoas jovens também hoje, por conta da possibilidade nas plataformas de conhecer artistas, não só como o Ira, mas dos anos 70, 60, 50, né. Então, mudou nesse sentido, né. Bom, a gente ainda não colocou, poderia ser uma boa ideia colocar uma música solo minha, uma música solo do Edgar no folk, né, mas você falou uma coisa da questão das vozes, né, o que eu costumo dizer, eu acho que é uma coisa que é completamente marcante no Ira, diferente de qualquer banda dos anos 80 e 90, é que a nossa influência cientista, ela tem essa coisa dos duos de vozes, né, que não tem nada a ver com sertanejo, tá bom? Inclusive, a referência para mim, assim, de segunda voz de rock e roll é o pescador. Porque tem essa coisa, legal. Isso, obrigado. Eu tenho um tipo de voz, o Edgar tem um tipo de voz, e nós dois juntos criamos uma terceira voz, né, que é o, né, o conluio, conluio, não sei se é criminal, mas conluio, né, entre as duas vozes, que isso é uma coisa que não tem no rock nacional. Claro, tem backings vocals, né, no rock nacional, mas o Edgar não faz backing, né, ele faz uma voz que soma a minha. Então, essa é uma coisa muito marcante no Ira. O que é o amor do seu povo, o que é o mar, o que é o mar? Vai lá pra cá, o que é o mar, eu tenho a terra, eu tenho a terra, eu tenho a terra. Eu tenho quem vai, eu tenho quem vai, eu tenho quem vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitas fotos, muitos áudios Uma coisa muito legal Acho que o Facebook também O nosso relacionamento com o nosso público Já vem de 40 anos Então a gente atinge todas as mídias E várias gerações Isso é muito legal Quando a gente vê um público Com a grande maioria de jovens Que podiam ser nossos filhos Isso é muito bom Bom, acompanhe Edgar Scam e Oficial Nase no Instagram. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Docton, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse docton.edu.br. Docton, no seu jeito, no seu tempo e conectado ao mercado. Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida. E aí E aí